O Lar de Idosos São Francisco de Assis mantém suas atividades com doações e promoções. Pela primeira vez está realizando o Festival da Pizza para ajudar nas despesas. A gente está usando para suprir aquele espaço entre a venda da feijoada, a tradicional feijoada do Lar dos Idosos, que a gente parou, fez a última em novembro, retorna no próximo mês, em março. Então, neste meio, as despesas continuam, ou até mais, final de ano. E para fazer frente a essas despesas, ajudar nesse custo, a gente está fazendo esse primeiro Festival da Pizza. Quem comprar o ingresso concorre a uma toalha artesanal de mesa. O valor da pizza é R$ 40,00. São vários sabores e a venda está com os integrantes da diretoria e há blocos espalhados pela cidade, mas um ponto de referência é a secretaria paroquial. Comprar a sua pizza e concorrer a uma linda toalha, uma toalha de mesa muito bacana, com fios de tocantins, do artesanato de tocantins, e que vem agregar, então, e ajudar a fazer o bem, a generosidade ao Lar dos Idosos, para que possamos fazer o bem a esses nossos acolhidos. Retirada, dias 16 e 17 de fevereiro. Na sala, em frente à catequese, ao lado da capela, anexo à matriz, naquele espaço, naquela área, ali será feita a entrega, então, na sexta-feira, próximo agora, dia 16, das 15 às 19, e no sábado, das 9 até o meio-dia também, também, então, será entregue. Caso alguém não consiga pegar na sexta, pode procurar no sábado.